Sejam bem-vindos. Há poucos dias nós fizemos um vídeo aqui falando sobre pessoas que receberam o auxílio emergencial sem preencherem os requisitos para tal. Eu estava lendo ontem esta reportagem, vejam, secretário de meio ambiente de Japeri, Japeri fica na Baixada Fluminense, é um estudante de 19 anos que chefia a mãe e a avó. Até aí nada demais. Se não fosse um pequeno problema, este cidadão de 19 anos que é secretário de meio ambiente de Japeri, na Baixada Fluminense, ele recebe quase 10 mil reais por mês de salário e recebeu o auxílio emergencial, duas parcelas. Vejam bem onde chegamos. Nem estou falando desse cidadão, dele não ter a competência para estourar o dinheiro público, um secretário de meio ambiente sem nenhuma experiência no assunto. Vejam que é um grande cabine de emprego. O nome do cidadão é Yuri Oliveira, nomeado em abril com salário de 10 mil reais. Mas, mesmo com salário de 10 mil reais, este cidadão pediu e recebeu o auxílio emergencial em abril e maio. Este secretário, como falamos, não tem qualquer experiência em gestão pública. Vejam onde chegamos. Já não bastassem militares que receberam, esposas de empresários, pessoas com barcos. Agora, cidadão recebendo 10 mil reais por mês. Vai, solicita, pede e recebe duas parcelas do auxílio emergencial. Eu gostaria de saber quais as providências estão tomando contra este cidadão. Este cidadão tem que responder tudo isso. E responder no rigor da lei. Vamos entender um pouco mais. Em possado, em 3 de abril, o secretário de meio ambiente e desenvolvimento sustentável de Japeri, na Baixada Fluminense, é Yuri Santos Oliveira. Este cidadão que vocês estão vendo. Um estudante de 19 anos que ganha pelo menos 10 mil reais de salário. Na equipe da secretaria, Yuri ainda conta com a própria mãe e com a avó. A mãe deste cidadão chama-se Fabiana, que é gerente administrativa. E a avó, Lúcia, oficial de gabinete da pasta. O jovem aluno é matriculado no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, o IFRJ, de Paracambi. E substituiu Kerle Gustavo Bezerra Lopes, que no dia 31 de março pediu exoneração porque pretende se candidatar a vereador. Então, aí está, pessoal. Vejam que absurdo. Cidadão ganha 10 mil reais por mês, tirando dinheiro de quem está precisando. Eu gostaria de saber o que é que o Ministério Público pensa disso. Se já tomou alguma atitude ou não vai tomar. Além de um cidadão sem nenhuma experiência assumir um cargo público, retorrando dinheiro do povo, ainda recebe o auxílio emergencial. Duas parcelas solicitou, pediu e recebeu. Vejam bem. Aí está o cidadão Yuri Santos Oliveira, secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Japeri. Esta foto é uma reprodução TV Globo. O RJ1 esteve na secretaria na manhã desta segunda-feira, ou seja, ontem, dia 3, e encontrou a avó de Yuri, que é oficial de gabinete, varrendo as escadas. Ao ser perguntada pelo secretário, a avó dele responde. Abro aspas. Meu neto ainda não chegou. Fecho aspas. Mas depois nega que o secretário seja seu neto. O RJ1 apurou que mesmo recebendo 10 mil reais da prefeitura de Japeri, Yuri pediu e recebeu pelo menos duas parcelas do auxílio emergencial do governo federal. Os pagamentos aconteceram em abril e maio, quando ele já era secretário. Aí está. É por isso que esse negócio não funciona. A data prévia não tem o controle. O cidadão foi nomeado secretário. Não estou nem falando se ele não tem competência para o cargo, como na realidade ele não tem. Ele está estourando dinheiro público. Isto é um cabido de emprego em Japeri, na Baixada Fluminense. Estou falando em pedir e receber duas parcelas do auxílio emergencial. Então, gostaria de saber qual a providência que o Ministério Público vai fazer, ou a prefeitura, quem quer que seja o programa, qualquer pessoa que tome uma providência, que esse cidadão devolva as duas parcelas e que ele responda criminalmente o que ele fez. Porque senão vira uma grande bagunça, que já é uma grande bagunça, piora ainda mais. Então, aí estão mãe e avó deste cidadão, que mesmo ganhando 10 mil reais por mês, como secretário de Japeri, ainda pediu e recebeu o auxílio emergencial. A avó de Yuri, Lúcia, é oficial de gabinete da pasta. A mãe, Fabiana, é gerente administrativa. Esta foto é reprodução TV Globo. Agora vejam o que a prefeitura de Japeri disse. A prefeitura de Japeri informou que está analisando o caso com a secretaria administrativa, mas não respondeu quais critérios usou na escolha de Yuri Oliveira. A prefeitura disse também desconhecer que o secretário recebeu auxílio emergencial, já que o benefício é de responsabilidade do governo federal. E afirmou que o secretário cumpriu seus deveres em relação ao cargo. Realmente, a gente não sabe onde vai chegar. Famílias que necessitam. Há famílias com crianças que não têm o que colocar na mesa. Vem este cidadão ganhando 10 mil reais por mês. Ainda pede o auxílio emergencial e recebe. Na prefeitura já existe ele como secretário, sem nenhuma experiência, mas isso não é da minha conta, fico com o prefeito de Japeri. Aí tem a mãe, a avó. Agora só falta também ele colocar o filho dele quando nascer. E também para receber a família toda o auxílio emergencial. Isso é uma grande vergonha. O cidadão desse não tem vergonha na cara. Esta é a verdade. Está aí o rosto desse cidadão. Yuri Oliveira. Mesmo recebendo 10 mil reais num carro que ele não tem condição de exercer um cabido de emprego em Japeri, ainda pediu e recebeu o auxílio emergencial. Nós vamos deixar a fonte desta matéria na descrição do vídeo. Hoje é terça-feira, dia 4 de agosto de 2020. Muito obrigado a todos. Obrigado.